Abertura 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 Professor João Grandino Rodas, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, senhores professores, coronel PM Fernando Pereira, juiz presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo e aluno desta casa da turma de 1980, acadêmico Paulo Henrique Rodrigues Pereira, presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto acadêmicos do Largo de São Francisco, vejo os professores à mesa com suas becas solenes vejo o diretor de Borla e Capelo e lembro-me das palavras de um outro antigo aluno desta escola dos mais destacados, Joaquim Nabuco, que dizia que uma instituição sem solenidade é como uma religião sem mistério esta casa guarda as suas solenidades, esta casa vera as suas tradições e nós somos responsáveis pelas tradições a associação dos antigos alunos representa o elo entre o passado e o futuro a ponte de ligação que vocês, caloros de 2008, começam a trilhar hoje atravessaram as três arcadas, os três portões que se abrem para o nosso pátio de pedra em cima de cada um não existe o nome de um jurista existe o nome de um poeta são três portões, são três arcadas como três arcos do triunfo diziam os romanos que o arco do triunfo é aquele que se cruza uma só vez na vida pois bem, a nossa escola tem arcos do triunfo que se vai cruzar a vida toda por toda a vida há poucos instantes colega meu de turma que não pôde permanecer na cerimônia Antônio Carlos Bonetti me perguntou como é que eu ia começar esta palestra e eu disse a ele que ia citar o Sainte-Exupéry e ele me retrucou que Sainte-Exupéry só pode ser citado em concurso de miss e eu falei que não é bem assim Sainte-Exupéry foi o autor de um dos maiores livros do século XX Terra dos Homens mas por que eu vou citar Sainte-Exupéry aqui? porque eu me lembrei de uma frase dele que dizia quando se faz um amigo adquire-se uma responsabilidade para toda a vida então, além da responsabilidade que o diretor da faculdade acabou de ressaltar porque cada um de vocês e todos passam a ser responsáveis por esta faculdade de hoje em diante esta faculdade lhes pertence é de vocês e para que daqui a 20 anos quando vocês passarem a ocupar as funções docentes e dirigentes nesta escola vocês possam entregar uma escola pelo menos igual mas possivelmente melhor para as gerações vindouras é preciso que cada um de vocês se torne responsável pela faculdade a partir de hoje e outra responsabilidade é pelos amigos amigos que vocês haverão de carregar pela vida fora e faz com que cada um seja também responsável pelos outros esta universidade de São Paulo que foi a primeira que começou efetivamente a funcionar no Brasil na década de 30 chegou com 700 anos de atraso no Brasil em relação às primeiras universidades que foram fundadas no mundo que foram as de Bolonha e Paris no século XIII no novo mundo na América recém descoberta fundou-se a universidade de São Marcos no Peru e 100 anos depois 100 anos depois e 200 anos antes do Brasil a universidade de Harvard em Massachusetts nos Estados Unidos a universidade chegou atrasada ao Brasil por quê? porque o Brasil na verdade só começou no ano de 1808 este ano o nosso país faz na verdade 200 anos foi com a chegada da família real ao Brasil no início de 1808 que este país passou a se constituir como tal passou a ser uma nação antes eram era um arquipélago de capitanias isoladas ao longo da costa com a chegada da família real com a abertura dos portos com a criação da primeira faculdade do Brasil que foi a de medicina da Bahia e depois a politécnica do Rio de Janeiro abriu-se o caminho para a criação de uma faculdade de direito de uma não de duas em 1827 José Feliciano Fernandes Pinheiro futuro visconde de São Leopoldo propôs ao imperador repetiu ao imperador a proposta que já houvera formulado a Assembleia Constituinte em 1823 de criação de duas faculdades de direito uma no norte outra no sul a do norte em Olinda no estado de Pernambuco a do sul em São Paulo a faculdade de Olinda abrigou-se no mosteiro dos Beneditinos e só muitos anos depois transferiu-se para o Recife a de São Paulo veio para o convento dos franciscanos onde sempre esteve e onde sempre ficará destas duas faculdades saíram os principais quadros políticos e administrativos que no primeiro império na regência no segundo império e na república velha foram responsáveis para formar o tipo de civilização que o Brasil veio a conhecer no século XX das duas faculdades de direito saiu de tudo saíram até mesmo juristas e advogados saíram literatos geógrafos filósofos diplomatas historiadores setenta e tantos membros da Academia Brasileira de Letras aqui da de São Paulo mais de noventa membros da Academia Paulista de Letras prosadores poetas teatrólogos cineastas artistas enfim mas principalmente saíram estadistas saíram políticos fico apenas com um exemplo ainda no segundo império e durante o mesmo ano letivo esta faculdade tradicionalmente desde a sua fundação e até hoje delas são chamados grandes quadros grandes professores para integrarem a administração pública em todos os níveis e voltando ao exemplo do segundo império lembro-me que três eminentes professores desta escola que tem os seus nomes hoje dentro das salas de aula conselheiro principiliano conselheiro carrão e conselheiro ramalho afastaram-se de suas funções docentes no mesmo ano para assumirem as presidências das províncias de Mato Grosso de Goiás e da Câmara dos Deputados esse é apenas um exemplo poderia dar centenas de outros desde o início e até hoje quero dizer que as ideias as ideias de um modo geral assim como os vinhos as ideias viajam mal as ideias tem dificuldades nos percursos que enfrentam mas apesar de tudo as ideias viajam no início da história do nosso país as ideias chegavam ao Brasil disfarçadas no fundo oco dos baús para escapar a sanha persecutória dos donos do poder assim aconteceu durante a Inconfidência Mineira e assim aconteceu durante todas as épocas e a história desta faculdade permite que se afirme que esta escola foi o melhor cenário encontrado o melhor cenário concebido no Brasil para a circulação das ideias sobretudo as ideias mais generosas as ideias de justiça e as ideias de liberdade quero dizer a vocês que nem sempre os professores e alunos coincidiram nas suas ideias quero dizer que nem sempre os alunos entre si coincidiram nas ideias dentre os vultos mais destacados da história desta faculdade Teixeira de Freitas Joaquim Nabuco que eu já falei Rui Barbosa José Maria da Silva Paranhos Varão do Rio Branco todos esses foram jovens um dia aqui neste pátio pátio que é a alma da faculdade e aqui debateram as suas ideias partilharam algumas discutiram outras mas é exatamente isto o que faz a grandeza da faculdade é o livre debate e a livre circulação das ideias claro que não podia falar na faculdade e me esquecer do centro acadêmico 11 de agosto a primeira agremiação universitária do Brasil fundada em 1903 e que desde 1903 jamais deixou de se empenhar por todas as lutas dignas por todas as lutas em prol do direito da democracia da justiça e da liberdade o centro acadêmico hoje de agosto fez a campanha civilista na república velha fez a gloriosa revolução de 32 quando São Paulo inteiro pegou em armas contra a prepotência emergente sete alunos da faculdade foram para as trincheiras e não voltaram tem os seus nomes gravados nas lápides da história eternamente no monumento que está lá no pátio durante a revolução de 32 neste mesmo salão nobre o professor Alcântara Machado pronunciou a aula magna mais famosa da história da faculdade para o salão vazio os professores todos na doutoral e o salão vazio porque os alunos estavam todos nas trincheiras não se esqueçam de que vocês são jovens na minha geração nós éramos jovens e sabíamos sabíamos que éramos jovens e sabíamos que podíamos mudar o mundo e vocês saibam também que com a vontade de vocês com a união de vocês com a garra de vocês e com os ensinamentos que vão receber aqui podem também mudar o mundo comecei com o escritor e vou terminar com as palavras do meu mestre amigo e paralímpico uma das glórias da faculdade de direito professor gofredo da silva tele júnior que disse minha casa minha escola minha egrégia faculdade pátio de minhas arcadas jardim de pedra e de sonhos sede dos nossos mistérios o nosso território livre do largo de são francisco a velha e sempre nova academia a velha academia